O PC faz nesse momento treinamento de fundamento. O técnico Leandro Campos, durante essa semana, vai fazer alguns trabalhos de ordem de fundamento e também de coletivo. Mas a direção alvinegra já definiu. A partir de agora, os jogadores ficam numa espécie de pequeno internamento. Eles chegam à Vila às 7 da manhã e só saem às 18 horas. Não há nenhum amistoso marcado para esta semana, a não ser coletivos que o time vai realizar como preparatório para a abertura da Copa do Nordeste, onde enfrenta a equipe do América no próximo dia 9. Reportagem Ricardo Silva.